O Zé pediu e a Narciso atendeu Direitos com um tom total prorrogado Até o próximo sábado, vem! Chobro de cama casal com toque macio De R$200,00 por R$49,99 Manta Suprema, ai que delícia De R$150,00 por R$59,99 O fundo de travesseiros De R$40,00 por R$19,99 São descontos reais em toda loja De R$20,00, R$30,00, R$40,00 Até R$70,00 por cento, vem! Garciso e Chauvais!